Essa parceria é de extrema importância porque o tipo de orientação e de apoio que o SEBRAE dá para os pequenos empresários é fundamental. O SEBRAE aqui em Jabuticabau é uma parceria entre a Prefeitura Municipal, a Associação Comercial Industrial e Agronegócios e o ITJ, que é o Instituto Tecnológico de Jabuticabau. Então o SEBRAE dá essa orientação profissional e técnica que seria muito difícil para a Prefeitura. Eles começaram na informalidade sem apoio nenhum, sem nenhuma orientação e a gente sabe que a pessoa que está começando um negócio, o que ele mais precisa é daquele apoio, porque o começo é o mais difícil. Então em Jabuticabau a gente oferece não só o apoio aos micro e pequenos empresários, mas devido a essa parceria a gente também consegue fomentar a cultura empreendedora, como por exemplo com a implantação dos Jovens Empreendedores Primeiros Passos na Rede Municipal de Ensino e a gente faz também com que ações de políticas públicas possam fazer com que o ambiente das micro e pequenas empresas seja um pouco mais favorável para que elas possam se desenvolver no município de Jabuticabau. A sala do empreendedor é uma parceria do SEBRAE aqui, a gente faz as aberturas dos MEIs, as alterações, o procedimento de baixa também. É um serviço bastante importante que os empreendedores podem procurar a gente para ter maiores informações sobre as empresas, sobre as MEIs, da andamento no processo de abertura. A gente também faz a parte da inscrição municipal, para ter alvará, licença de funcionamento. O cliente quando ele chega aqui na prefeitura e ele diz que ele tem interesse em abrir um pequeno negócio, ele é encaminhado aqui para o SEBRAE. Quando ele chega, a gente faz alguns questionamentos para saber qual é o ramo de atividade que ele quer abrir o negócio. A gente aplica um diagnóstico nele e a gente encaminha esses clientes para a oficina de formalização. Depois que eles passam por essa oficina, a gente dá orientação sobre toda a abertura do MEI. O SEBRAE aqui é uma forma de extensão do trabalho do SEBRAE São Paulo em cidades com menos habitantes e que precisariam antigamente se deslocar até a nossa regional. Atualmente, a gente tem as unidades SEBRAE aqui para facilitar esse dia a dia do empresário e de quem quer empreender. Nós fazemos o monitoramento das unidades do SEBRAE aqui em toda a região para verificar se eles estão realizando os atendimentos necessários, se eles estão realizando aberturas, encerramentos, alterações de dados cadastrais e como que é o fluxo no dia a dia dessas unidades. Então, nós melhoramos a qualidade de vida desses empresários, nós melhoramos a empresa dele quando ele se capacita em gestão empresarial, quando ele se capacita em áreas técnicas, o SEBRAE realiza parceria com outras instituições do Sistema S e assim a vida da empresa dele melhora e, consequentemente, a vida dele também. Porque o SEBRAE atua não só na orientação para aquele que quer abrir o seu negócio, como também fomentando a cultura empreendedora. Você, microempresário, venha nos conhecer e se capacitar para aprimorar a gestão do seu negócio. O SEBRAE aqui é fundamental para aquele microempresário que está começando e que nesse começo precisa de todo apoio. O SEBRAE